É com grata satisfação que estou aqui para apresentar o DVD especial sobre a Bíblia. Procuraremos narrar aqui os fatos históricos envolvendo o livro A Bíblia e também a Escritura, para que possamos definitivamente conhecer a trajetória e perceber se a Bíblia é a Escritura ou se a Bíblia não é a Escritura. Nós ouvimos nos filmes de Hollywood, nos documentários evangélicos, nós vemos nas pregações, nas informações religiosas do cristianismo, de que a Bíblia foi escrita pelos homens de Deus, que a Bíblia é divinamente inspirada, que a Bíblia é a Escritura Sagrada. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanak. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamalek, tornaram-se o início das Sagradas Escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Moisés desceu então do monte, escreveu as Escrituras, que é o que hoje nós conhecemos como Bíblia. Essa afirmativa que parece tão verdadeira, já há muito tempo, será que é aceita pelos padres católicos, pela religião católica? Parece que não. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. A Igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, a Igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então, aqui que está a realidade. Quem está falando a verdade? O sistema, o mundo, que diz que a Bíblia é a Escritura e que a Bíblia foi escrita por homens de Deus? Ou os padres católicos que afirmam que a Bíblia foi feita por eles? Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. A resposta você tem neste vídeo. Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Blood Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Já na abertura deste documentário protestante sobre a Bíblia, fica bem demonstrado qual o pensamento, hoje, da maioria da população do mundo, em respeito do livro Bíblia. Ali o narrador fala que algumas pessoas estavam decididas a morrer por este livro, tanto que Nero havia martirizado, matado, massacrado muitos que acreditavam no poder deste livro. Só há uma coisa a se pensar, observar, analisar e concluir a respeito desta passagem dita pelo narrador em questão. O tempo em que Nero viveu, sendo ele imperador romano, foi muito anterior ao período de Constantino e ao período da criação do catolicismo. Sendo assim, o padre acabou de dizer, você viu, que a Igreja Católica fez a Bíblia. Se a Igreja Católica fez a Bíblia, logicamente foi a partir da sua existência, com Constantino e depois com os bispos, com os papas, com o clero religioso da Igreja Católica. Assim sendo, como antes disso, no Império Romano, na época de Nero, ele poderia matar as pessoas adeptas do livro, sendo que o livro, a Bíblia, ainda não existia. Há, claramente, uma intenção de juntar ou confundir Bíblia com Escritura. Mas nós vamos analisar se a Bíblia é a Escritura. Outro ponto. Quando o narrador encerra este trecho, ele diz que este vídeo, este documentário, é sobre como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés. Há de se analisar. Ele está, categoricamente, dizendo que a Bíblia existia nos tempos de Moisés. A Igreja Católica, o padre, insiste em dizer que a Bíblia foi criada depois da Igreja Católica e não antes. Eu te pergunto, se essas duas visões são contrárias uma à outra, há de se observar que uma delas é verdadeira e a outra, falsa? Eu te pergunto, qual visão é a verdadeira e qual não é a verdadeira? A visão de que Moisés escreveu a Bíblia e ela já existia na época de Moisés e que, por causa dela, os cristãos, que ele chamou de cristãos, por causa da Bíblia, foram mortos por Nero. Essa seria a visão de que a Bíblia é a Escritura ou é a visão do padre de que a Bíblia foi feita pelos católicos e para os católicos? A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Parece que agora o debate está esquentando. Eu aposto 10 contra 1 no padre. E você? Bom, vamos seguir em frente. A questão é essa. Moisés viveu muito antes de Constantino. Tem nem comparação. Mas o sistema religioso protestante insiste em dizer que a Bíblia foi escrita por Moisés, por Isaías e por tantos outros que viveram muito antes de Constantino. Os padres católicos não abrem mão. A Bíblia foi escrita pela Igreja Católica e é lógico, só poderia ser escrita após a existência da Igreja Católica que é muito recente. É depois de Constantino. se formos ficar nesse debate é, não é, não é, é, nós vamos passar aqui o resto desse DVD discutindo e não vamos ter um denominador comum. Eu creio que para você chegar à conclusão de que há uma pessoa falando besteiras aí no meio e outro falando a verdade e para que você reconheça quem está falando a verdade eu creio que seja melhor partirmos para um raciocínio lógico. Afinal, nós não temos só ouvido para ouvir o padre de um lado o sistema religioso de outro e o irmão Rubens no meio. Não. Nós temos cabeça para analisar. Então vamos analisar com o nosso próprio entendimento e nós teremos aí a certeza de quem está falando a verdade. Se o sistema que nos ensinou que a Bíblia é a Escritura e de que a Escritura foi escrita por Moisés e pelos homens de Deus lá no passado ou os padres que insistem em dizer que a Bíblia o livro a Bíblia foi feito por eles. Vamos começar a raciocinar você quer pensar com o irmão Rubens? Vamos pensar juntos. Vamos partir para eu pergunto e você responde. Mesmo comigo aqui no estúdio e você na sua casa eu creio que é possível fazer isso. Está preparado? vamos juntos então? Primeiro vamos aqui chamar Jesus porque foi assim que nos ensinaram o nome do Salvador embora saibamos e tenhamos certeza de que esse não é o nome dele. Mas para não dificultar o entendimento e não embaralhar mais do que já está embaralhado vamos então aceitar da forma que nos ensinaram por Jesus apenas para clarear a mente no aspecto que queremos colocar e não na questão de nomenclatura. Está certo? Nós devemos imitar Jesus? Eu pergunto você responde. Claro que sim eu não tenho dúvida que essa é a sua resposta. Jesus alguma vez descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João ou nas cartas ou onde quer que seja na escritura alguma vez Jesus mencionou a Bíblia? Sim ou não? Eu pergunto e você responde. Se você responder que sim vai ter dificuldades para encontrar isso na escritura mas se você respondeu que não eu creio que você esteja correto. Na verdade o nosso Salvador a quem devemos imitar nunca se referiu à Bíblia. Mais uma pergunta vamos raciocinar para chegar ao entendimento se o Salvador o qual nós devemos imitar nunca falou em Bíblia por que você fala em Bíblia o tempo todo? Mais uma pergunta se nisso você não está imitando o Salvador porque ele não falava em Bíblia e você fala a quem você está imitando? Ficando interessante. Eu pergunto e você responde por que o nosso Salvador nunca falou na Bíblia? Excelente resposta ela não existia você está correto ela não existia então no lugar da Bíblia o que o nosso Salvador mencionava? Sim as escrituras está certo estou gostando de ver eu pergunto e você responde o Salvador mencionava a escritura e não a Bíblia porque a escritura existia e a Bíblia não existia se um existia e outro não existia evidentemente é porque um é uma coisa que existe e outro neste momento é outra coisa que ainda não existe então se o Salvador não mencionava a Bíblia porque ela ainda não existia e você continua imitando outra pessoa e não ele porque ele nunca falou em Bíblia mas você fala o tempo todo é Bíblico está na Bíblia a Bíblia diz então na verdade podemos dizer que já vai algo mal aí porque deveríamos estar imitando a ele agora o pior ou o mais interessante ele não mencionava a Bíblia porque ela ainda não havia sido criada mas havia as escrituras e agora o que você me responde a Bíblia é a escritura ou a Bíblia não é a escritura se não entendeu volte esse trecho do vídeo assista de novo para que você possa perceber com a sua própria mente com a sua própria visão de que realmente os padres estão corretos e eles criaram a Bíblia e a Bíblia não é a escritura poderíamos acabar o DVD aqui eu creio que seria a hora de fechar o DVD e dizer não tem mais nada para discutir está provado que a Bíblia não é a escritura é uma forma simples um exercício fácil de mostrar que a Bíblia não é a escritura mas seria algo que eu não poderia deixar assim nós temos que continuar nós temos que ver como nasceu a escritura e quais os processos que acompanharam essa evolução para que hoje tivéssemos uma Bíblia do jeito que temos e não mais a escritura pergunta se existiu uma escritura e nós temos certeza que ela existiu cadê ela onde foi parar essa escritura até o final deste DVD você não terá mais dúvida nenhuma terá todas as certezas e poderá comprovar com os fatos históricos que você pode facilmente rastrear e encontrar através dos grandes livros da história da humanidade que hoje se encontra na internet esta já foi a terra mística de Júpiter Apolo e Marte Mitra Isis e Sibene um mundo de astrólogos mágicos e fazedores de milagres era o império romano onde as pessoas acreditavam em muitos deuses e em muitas religiões eu gostaria de pedir a você que pesquise sobre a alegoria da caverna de Platão sobre impressão e essência para que você possa entender melhor sobre o que é condicionamento mental nos nossos dvds da série prepare-se nós abordamos estes assuntos por diversas vezes e a internet também está repleta de informações sobre isso que eu creio que seja importante você conhecer melhor porque assim poderá definir distinguir quando há um condicionamento mental a fim de que venhamos a perceber algo de uma determinada forma que o sistema quer que nós venhamos a perceber este por exemplo é o caso do próprio livro bíblia quando nós ouvimos falar o nome bíblia ou nós nos referimos a bíblia sempre nós associamos o livro ao criador a palavra do criador a escritura sagrada algo sacro algo santo algo intocável algo imaculado algo puro e eu posso te afirmar sem dúvida que este é um condicionamento mental nós nunca pensamos em fazer uma análise racional sobre o livro porque nós o temos como a infalível palavra de Deus nossa regra de fé e conduta e assim nós nem ousamos questioná-lo por quê? porque fomos condicionados desta forma sempre que você ouve falar da bíblia logo após o pregador ou alguém que está falando sobre o livro usa um adjetivo tipo a bíblia a minha espada a bíblia a palavra de Deus a infalível a boca de Deus enfim algumas alguns adjetivos que colocam a bíblia na condição de sagrada santa imaculada pura da mesma forma também observe que quando o sistema religioso protestante cita homens do passado que contribuíram para a religião protestante sempre usam adjetivo pare para prestar atenção e observe se não é assim que acontece quando um pregador vai falar de uma história passada e vai chegar até Moody que é um dos patriarcas do protestantismo sempre o nome Moody será acompanhado de um adjetivo do tipo o homem de Deus o Moody quando forem falar de Calvino sempre usarão um adjetivo repare para ver Calvino aquele homem que Deus levantou porque que adjetivam essas pessoas com adjetivos positivos relacionados a divindade relacionados ao criador para que sempre a nossa mente quando lembrar desses homens associem esses homens ao criador isso é condicionamento as pessoas fazem isso por estarem condicionadas a condicionar assim também acontece com o livro a bíblia sempre quando os pregadores sempre quando os homens do sistema religioso e principalmente o sistema religioso protestante menciona a bíblia sempre usa um adjetivo sempre para nos repetir na nossa mente diversas vezes e nos condicionar a crer que ela é a palavra de Deus e por isso não deve ser de maneira nenhuma questionada em ponto algum mas neste dvd que você está assistindo você vai perceber que a escritura sagrada aquela que o salvador sempre mencionava sempre lia e falava dela efetivamente não é o livro que você conhece como bíblia nós já fizemos um raciocínio básico mais adiante no dvd nós vamos ver as diferenças que existem entre a bíblia e a escritura por hora nós vamos retornar no tempo para fazermos então um exercício de memória do que ocorreu com a escritura sagrada eu posso te dizer que os dvd's da série sã doutrina já vem abordando esse tema inclusive nós temos uma história minuciosa narrada através dos tempos de como a escritura foi transformada na septuaginta depois na vulgata e chegou a bíblia então você pode assistir tudo isso detalhadamente nos dvd's da série sã doutrina agora neste que nós estamos assistindo nós vamos dar um enfoque especial com bastante detalhes no momento exato da criação da bíblia porque o tema deste dvd não é a escritura é a bíblia então nós vamos focalizar principalmente o momento do império romano se transformando em império religioso e criando o livro bíblia para nós vermos detalhadamente tudo que ocorreu os fatos que ocorreram na Roma Antiga no mundo da época também no momento em que a bíblia estava sendo criada pela igreja católica esse é o foco que nós vamos nos deter neste dvd e se você tiver anseio por conhecer melhor a trajetória da escritura antes desse período eu peço que assista o dvd prepare-se sã doutrina 1, 2, 3 para entendermos o nascimento do livro bíblia ou seja sua origem devemos também lembrar do nascimento do catolicismo e da religião cristã e para compreendermos melhor a atmosfera que envolvia o mundo da época governado por Roma devemos retroagir um pouco mais na história para chegarmos até a Grécia você talvez já tenha ouvido falar da mitologia grega e porque a Grécia era uma nação era um reino onde a maior quantidade de deuses era cultuado por que acontecia isso? a Grécia foi habitada desde aproximadamente 70 mil antes de Cristo e sofreu muitas invasões do oriente médio e do norte e cada invasão levava outro não outro grupo de divindades mas várias camadas de divindades que juntavam-se a existentes portanto os deuses gregos são verdadeiros amálgamas de muitas culturas principalmente do oriente médio sim os deuses do oriente médio mas propriamente da Babilônia de Semiramis e Nimrod deuses que se multiplicavam a cada nação conquistada a cada momento e a Grécia que seria mais tarde engolida por Roma estava repleta de deuses a quantidade de pequenos altares existentes por toda a cidade o número de dedicatórias a deuses e grandes santuários falam de uma crença muito forte neles a vida era sentida como muito precária e era necessário que fosse feito o possível para conseguir que os poderes que governam o mundo estivessem ao seu lado para mantê-lo seguro do berço até o túmulo e de uma estação até a outra cada fase da vida humana estava interligada com os deuses mesmo sendo sempre presentes como eram para os gregos antigos os mesmos deuses não eram adorados por toda a terra há 3 mil anos a Grécia era uma colcha de retalhos de cidades-estado independentes ligados por uma língua comum pela cultura e pelo comércio mas enquanto as principais divindades como Zeus Prometeu e Demeter eram adorados em todas as mais de 700 cidades-estado cada cidade e aldeia afirmavam ter seu próprio Deus o panorama da Grécia era cheio de deuses que poderiam ser completamente desconhecidos na aldeia seguinte cada pequena corrente de água cada fonte de água fresca qualquer coisa que fosse apreciada no clima poerento da Grécia tinha sua própria divindade as montanhas dividiam as aldeias e as pessoas entre si portanto cada aldeia era encorajada a ter seus próprios deuses favoritos e seus próprios heróis e penso que em termos do desenho natural da terra isso fosse muito importante para a formação de mitos e religiões abrindo um parênteses nesse trabalho observe você agora o contexto da época e do local Grécia como nós vimos nesse trecho inundada de divindades e paganismo onde cada bairro tinha seus deuses foi o maior acervo de deuses que a humanidade já havia presenciado até então e neste exato contexto foi que foram traduzidas as escrituras para o que se chamou o septuaginta e quando o seu líder religioso na hora do sermão no púlpito ou no programa de rádio ou de tv ele diz assim nos originais gregos é disso que ele está se referindo deste momento da história de um local totalmente tomado por deuses pagãos e blasfemaria a partir de então basicamente todos os nomes dos homens que o criador ungiu capacitou para escrever a sua palavra a partir daí nunca mais as escrituras seriam as mesmas porque a septuaginta agora estava em lugar dela e eu pergunto não seria a vontade do criador que permanecesse no idioma ao qual ele deu a escritura se fosse para passar para o idioma grego e essa fosse uma vontade do criador porque não teria dado as escrituras diretamente aos gregos aquele povo super pagão daquela época como nós vimos no segmento anterior quando Alexandre morreu em 323 antes de Cristo o mundo se tornou bilíngue e o grego era a segunda língua mais falada por esta razão tornou-se importante haver uma tradução da bíblia para o grego por volta do ano de 285 antes de Cristo havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia de acordo com a tradição Demetrios de Paleron responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca para realizar isto o rei liberou 100 mil escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com o presente generoso e o embaixador para Eleazar o sumo sacerdote de Jerusalém e assim fez seu pedido ele desejava que fosse selecionado seis sábios de cada uma das doze tribos somando assim 72 homens esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução ao chegarem lá tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte essa é uma história que eu creio que hoje com a mente limpa da contaminação dos Illuminati eu creio que poucos que conhecem essa história ainda continuam acreditando nisso seria muita fantasia crer que esses homens pagãos ainda mais o rei que queria ter ainda aquele povo todo sobre seu domínio e deixava aquele povo cultuar o que quisesse agora se preocuparia em traduzir a escritura porque estaria a favor do criador não não posso crer nisso o que eu consigo acreditar é que já ouvia um plano maligno do próprio inimigo que colocava na cabeça de todas aquelas pessoas daquela nação de adorar a divindade os pagãs ou seja o diabo e agora colocara também na mente daquele rei de blasfemar as escrituras que para eles era apenas mais um objeto de despojos e nós sabemos muito bem que quando um rei pagão daqueles dominava subjugava outras nações atribuíam essa vitória aos seus deuses e prestavam muitos cultos e agradeciam muito os seus deuses pela vitória porque acreditavam que essas vitórias eram dadas pelos seus deuses e que também era a vitória do seu deus sobre o deus da nação que perdia a batalha é muito difícil hoje acreditar neste fato histórico do jeitinho que o sistema religioso nos conta o império romano durou mais de mil anos sua história tem início com os povos e trucos tiranos que roubavam as coisas dos mais fracos e acentuavam dia a dia o seu poder com o passar dos anos receberam por influência de homens que estavam nas sombras manipulando o reino anterior à Grécia os conhecimentos para estabelecer o seu domínio criando a república romana os tiranos e trucos permaneceram no poder por pouco tempo já que seus mentores conspiraram contra eles e o destruíram assumindo o poder de controlar daí em diante a república romana neste momento os senhores do mundo seguidores de Nimrod estavam se preparando para derrubar a Grécia o país de onde viera e se fixar em definitivo em Roma trazendo todos os seus deuses para se somar aos deuses que já existiam naquela localidade neste momento os senhores do mundo estavam criando os magistrados romanos faziam então as leis e se preparavam para derrubar o reino da Grécia de onde saíram a república romana foi um modelo de democracia a cada ano o conselho lógico formado pelos senhores do mundo elegia dois novos governantes a sociedade romana neste momento estava dividida em duas classes os plebeus e os patrícios os plebeus eram as famílias de artesãos trabalhadores da cidade pessoas comuns e os patrícios as famílias dos senhores do mundo da época cujos descendentes de sua linhagem viriam a compor os illuminati a partir de 1776 nessa democracia nessa democracia da república romana os plebeus podiam votar mas não podiam se candidatar os candidatos eram apenas os patrícios ou quem eles indicassem em 1471 a.c.c. os patrícios aprenderam a tática de utilização da oposição claro a fim de levar a culpa e permitiram assim a criação de uma representação popular dos plebeus que era formado por um parlamento composto de dez homens que eram eleitos pelos próprios plebeus a maioria ou seja pelo menos seis deles eram muito bem tratados pelos patrícios a fim de que se mantesse a oposição sempre dentro de um padrão tolerável quando necessário foi nessa época que surgiu o famoso Cícero um dos maiores legisladores e oradores de Roma nas décadas seguintes diversos grupos dos exércitos romanos foram criados e a sua missão era de roubar matar e destruir todos de todas as cidades que houvessem pelo caminho por falar em caminho nessa época todos os caminhos levavam a Roma pois foram eles que inventaram as estradas assim a história de Roma que começara com os etrucos matando e conquistando agora seguia seu fluxo mas com os senhores do mundo no poder de forma melhor organizada e com o respaldo político através da república e aceitação do seu público cada vez mais controlado e neste momento os senhores do mundo agora liderando Roma pilha mata rouba e destrói a sua antiga pátria a Grécia lembre-se lembre-se ao voltar e ao voltar traziam para si parte dos roubos de tudo que roubavam dos outros esses roubos até hoje é meigamente chamado de despojos as meninas jovens eram levadas para Roma assim então Roma toma status da cidade mais moderna e bonita do planeta com seu imponente fórum junto ao crescimento territorial populacional e econômico crescia também o número de religiões pagãs cidadãos rezavam e faziam sacrifícios nos vários templos públicos dedicados a seus deuses pagãos como Júpiter Minerva e Apolo para construir essas cidades poderosas Roma precisava de força humana então muitos habitantes das terras conquistadas passavam a ser escravo o mais famoso escravo dessa época foi Espartacus o general era Pompeu o Grande que matou Espartacus crucificado junto com mais 6 mil homens as cruzes percorriam quilômetros da Via Ápia a principal estrada romana a crucificação era uma forma comum de execução na antiguidade e é evidente que os crucificados vivessem um tempo considerável nessa terrível agonia até morrer de sufocamento pois era mais difícil fazer os movimentos de respiração depois de mortos seus corpos apodreciam a beira das estradas como um aviso para outros esta é a história da origem de Roma e da sua república e nós observamos os senhores do mundo agilmente trabalhando nas sombras eles que vieram diretamente da Grécia após ter construído e também arruinado aquele reino mas o interessante é a questão religiosa observe que os portes ídolos do Oriente Médio citados na escritura foram parar no Egito depois na Grécia e depois da Grécia em Roma mas a história não para em Roma a história se estende para Inglaterra Estados Unidos e por último América do Sul esses mesmos obeliscos hoje estão também aqui no nosso país na nossa cidade nos nossos bairros poderia ser verdade algo tão fantástico de que esses mesmos homens que dominaram aqueles reinos antigos nos dominam ainda hoje seriam seus obeliscos que acompanharam-nos por todos estes reinos uma prova viva de que ainda hoje esse mesmo grupo nos domina no século um antes de Cristo os senhores do mundo os patrícios derrubaram a república e colocaram no poder o primeiro imperador romano seu nome de nascimento era Caio Júlio César seria conhecido como ditador do mundo mediterrâneo nasceu de uma família patrícia em 100 antes de Cristo seus pais eram disciplinadores severos que batiam frequentemente em seu filho para torná-lo um homem de verdade César tornou-se um homem alto e musculoso com nervos de aço sua vaidade física era abertamente expressa assim como sua vontade insaciável de vencer com 18 anos César alistou-se no exército e rapidamente alcançou a patente de comandante militar estava determinado a deixar sua marca em Roma e no mundo Júlio César era guiado pela ambição pura e simples é uma luta pelo poder luta para sobrepujar Alexandre o grande que conquistara a maior parte do mundo conhecido até os 30 anos existe uma história famosa de Júlio César na Espanha que vendo a estátua de Alexandre caiu em prantos dizendo já tenho 25 anos e ainda não conquistei nada e acho que essa ambição era não apenas de ser o mais poderoso possível mas também para a história ficar acima de Alexandre o grande Júlio César dominou a Gália Espanha França Itália e muitos outros locais fez um milhão de prisioneiros matando milhares de pessoas os romanos nunca foram fáceis com inimigos derrotados mas César sobrepujou-os e se vemos César como um dos grandes homens da história temos também que considerá-los um dos maiores assassinos tudo o que César fazia dizia ser em obediência aos deuses e falava aceitemos isto como um sinal dos deuses e vamos seguir seu chamado como vingança contra nossos inimigos traiçoeiros a sorte está lançada assim como o faraó no Egito e Herodes nos períodos da escritura receberam presentes de aniversário também Júlio César recebeu o seu o mesmo presente a cabeça de um homem e neste caso a cabeça de Pompeu o republicano que queria atrapalhar o seu governo ditatorial essa foi a época de Cleópatra a amante egípcia de César que ao se mudar para Roma levou junto com ela a libertinagem e uma penca de deuses cada um com seus ritos pagãos temos então neste momento o calendário de 365 dias do ano o calendário de Júlio César e o seu mês Júlio é uma homenagem dele a si próprio após a morte de Júlio César o povo o cultuou como mais um de seus muitos deuses foram construídos templos em seu nome onde ele aparecia como chefe sacerdote ou sumo pontífice foi mesmo declarado um deus até hoje em Roma seu altar ainda é venerado e se entrarem lá verão os vestígios do altar que é venerado até os dias de hoje pelos romanos ou pelo menos alguns romanos toda essa cultura religiosa de diversos cultos de diversos deuses de diversas atividades ligadas a paganismo que estavam presentes na Grécia foram absorvidas por Roma na medida em que um reino era subjugado por outro o reino vencedor que passava a liderar o mundo e neste caso Roma teria agora que trabalhar a mente da população entender aquela população compreender as suas raízes religiosas e dar um jeito de contemplá-los possibilitando que eles pudessem então adorar os seus deuses e assim manter aquela sociedade gigantesca do mundo satisfeita da forma religiosa assim sendo Roma herdando todas as atividades religiosas dos reinos anteriores a ela se transformou na nação mais paganizada do planeta de todos os tempos na morte de Júlio César os senhores do mundo elevaram ao poder o jovem Otaviano também da mesma família e esse passou ainda em vida a ser adorado como Deus para o povo romano Otaviano tornou-se a figura de um Deus na terra o novo imperador se chamaria desde então César Augusto foi durante seu governo que viveu o nosso salvador de quem são o nome e a cara nessa moeda de César então dêem a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de César César Augusto construiu e restaurou inúmeros altares e templos pagãos ele foi um grande incentivador do culto às virgens verstais Vesta era a deusa romana do lar seu culto consistia em seis virgens chamadas de Vestais elas ficavam presas no templo para cuidar da chama eterna de Vesta era uma grande honra tornar-se uma sacerdotisa Vestal moças de seis a dez anos eram escolhidas pelo imperador durante trinta anos as mulheres ofereciam sua virgindade e devoção a deusa hoje a tradição religiosa ainda existe mas ela está integrada ao catolicismo Vesta agora se chama Maria e suas seguidoras Freiras o imperador Tibério sucedeu César Augusto e foi sucedido por Calígula um dos mais devassos dos imperadores Calígula promoveu orgias e bacanais por todo o império fazia sexo a qualquer hora em qualquer lugar com sua própria irmã com seus empregados homens e até com animais Calígula foi sucedido por Nero que matou sua mãe duas esposas e seu irmão Nero tinha ódio mortal dos que eram servos do nosso salvador e os massacrava jogavam nas arenas aos animais como um espetáculo macabro para a população incendiavam famílias inteiras os acendiam encravados em estacas nas ruas para iluminar Roma como se fossem tochas falam de uma manta incômoda que os cristãos eram obrigados a usar era feita de um tecido grosso coberto com piche cera e enxofre vestidos com esta manta eles eram pendurados pelo queixo com lanças afiadas fixadas no solo e incendiados meros colocou em chamas a meia noite para servirem como tochas para a cidade histórias são contadas de que casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas grupos de 50 amarrados com cordas eram lançados no mar espadas cadeiras incandescentes rodas para esticar corpos humanos e garras de ferro para rasgá-los promovia todas as atrocidades contra todo aquele que professava a verdadeira fé no nosso salvador justamente a estes Nero culpou depois que pôs fogo em Roma aos 30 anos o imperador Nero se suicidou dizendo a famosa frase estou morrendo e o mundo perderá um grande artista Vespasiano foi o nono imperador romano aproveitou que Nero havia desocupado uma grande área ao colocar fogo na cidade e iniciou a construção de um lugar mais adequado para os que serviam ao salvador a partir de agora os homens mulheres e crianças de famílias que professavam a verdadeira fé em nosso salvador já não seriam mais comidos por feras em pequenas arenas comuns o lugar de suas mortes nos dentes de feras para alegrar os romanos agora seria o Coliseu construído especialmente para ali matar os servos de Al-Ruxua Ramachia quem eles próprios trocariam mais tarde o nome para Jesus além do início da construção do Coliseu Vespasiano edificou a maior quantidade de templos da história de Roma aos ídolos pagãos até aquela época seu filho Tito o sucedeu foi o décimo imperador de Roma Tito terminou a construção do Coliseu ergueu inúmeros templos pagãos e derrubou o templo de Salomão em Jerusalém cumprindo uma profecia do próprio salvador o pior crime em Roma naquele momento era crer em Al-Ruxua Ramachia o nosso salvador o Messias e exatamente esses eram os que faziam alegria e divertimento do povo romano ao meio dia era o momento mais esperado em que todos eles seriam jogados às feras selvagens havia talvez o que fosse um espetáculo mais horrendo de todos a sessão do meio dia em que criminosos eram levados para a arena e simplesmente executados para a diversão do público a expansão do império romano com Roma matando destruindo famílias lares roubando as coisas de todo mundo Roma conseguiu atrair para si muitos inimigos muitos eram inimigos de Roma mas Roma só via um inimigo pela frente e não era inimigo político para Roma seu grande adversário era justamente os servos do nosso salvador porque todas as nações conquistadas por Roma menos a nação de Israel tinham diversos deuses e os adoravam com Israel era diferente havia passado pouco tempo atrás por aquela cidade um homem que havia promovido uma revolução nos ensinamentos das coisas do Criador e a Roshua Ramashi e esse homem havia convencido com seu testemunho de vida muitas pessoas de que deveriam seguir um verdadeiro Deus estes se tornavam os piores inimigos para Roma e a esses que não eram militares que não tinham armas para se defender que não tinham como salvar as suas próprias vidas terrenas Roma usava para divertir aqueles que estavam atolados até o fio do cabelo com as idolatrias o mais absurdo o mais triste disso é que a história de lá para cá associa esses seguidores de Roshua Ramashi aos cristãos de Constantino que nessa época ainda não existiam nós vamos chegar lá a e a a a a a a Tchau, tchau. 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 A sua deusa predileta, Ísis. O imperador viajou para o Egito com uma grande equipe, que incluía seu amante Antino. Em meio às suas reuniões com governadores e cidadãos proeminentes da província, decidiu fazer um passeio de barco pelo rio Nilo. Mas durante a viagem, Antino, o amante de Adriano, escorregou do barco e afogou-se. Quem estava presente na época, disse que Adriano chorou como uma mulher quando Antino morreu. Imediatamente declarou seu amante um deus e batizou uma cidade do Nilo com o nome dele. Esse templo que está aqui atrás de mim, ele te lembra algum templo de alguma denominação conhecida? Pode ser que ele te lembre vários templos de várias denominações protestantes? Pode ser que ele te lembre também, vários prédios públicos. Este prédio, templo, foi construído por Adriano. É uma das grandes construções romanas que permanecem até os dias de hoje em Roma. Adriano havia construído o templo para todos os deuses que conhecia. E preocupado de ter deixado, ao longo de sua vida, de construir algum templo para algum deus, Adriano resolveu promover essa construção. O Panteão dos Deuses, um templo para todos os deuses. O paganismo romano expresso neste templo de todos os deuses, o Panteão, serveu de inspiração para a grande parte dos templos religiosos cristãos e principalmente protestantes que estão aí. Em 118 d.C., comissionou a reconstrução de uma das maravilhas mais duradouras de Roma, o Panteão, dedicado a todos os deuses romanos. Dentro do templo, cascatas de luz solar penetravam por uma abertura chamada óculos. Muitos romanos acreditavam que aquilo simbolizava o olho dos deuses olhando para eles. A obsessão religiosa por seus deuses, o alto grau de religiosidade que pulsava dentro do seu coração, não deixava Adriano dormir. Ele havia visitado 36 das 44 províncias governadas por Roma. Todas as 4 mil cidades romanas durante a sua vida. Nestas cidades, sem exceção, e nestas localidades de províncias, Adriano havia construído templos para todos os seus deuses e para si próprio ser adorado. Mas uma cidadezinha simples, uma cidadezinha pequena, lá no meio do deserto, no Oriente Médio, tirava o sono de Adriano. Ele teria que, também naquela cidade, construir, pelo menos, um templo de adoração pagã. Na época, a grande maioria do povo que vivia no Império Romano acreditava em muitos deuses, inclusive nos deuses romanos, que os cidadãos eram obrigados a adorar por lei. Mas isso não era possível com os judeus que acreditavam em um só Deus, e cujas leis religiosas proibiam de adorar outros deuses. Com o tempo, a recusa dos judeus de adorar a religião estatal causou tensão entre o imperador reinante e os cidadãos de Jerusalém, a capital da Judéia. A insensibilidade quanto às práticas religiosas judaicas levaram uma série de ataques violentos. Em 70 d.C., os soldados romanos invadiram as ruas de Jerusalém. Matavam qualquer um e assaltaram os templos sagrados judeus. O cronista judeu Josefus disse narrando a matança. Lançavam-se pelas ruas com espadas em riste, massacrando indiscriminadamente todos os que estivessem em seu caminho. Josefus. Adriano estava consciente da hostilidade entre o governo romano e o povo da Judéia, mas estava determinado a entrar em Jerusalém. Adriano exigiu que um templo romano fosse construído em honra ao deus Júpiter. Para desespero dos judeus, Adriano ordenou que o novo templo fosse erigido no ponto exato onde existia antes o templo sagrado judeu, antes de ser destruído pelos soldados romanos. Adriano insultou os judeus denunciando seus rituais culturais. Os judeus sentiram-se ultrajados pelo decreto sacrílego de Adriano. Em 132 d.C., em uma exposição maciça de desafio, milhares de judeus juntaram-se para fazer uma tribuna contra o Estado Romano. Durante quase quatro anos, os judeus afastaram várias legiões romanas. Mas no final, o exército romano tomou a cidade de Jerusalém. Mais de meio milhão de judeus foram massacrados. A revolta de Bar Kokba foi a maior batalha militar durante o reinado de Adriano. Seu exército restaurou o poder romano na província da Judéia, mas a batalha deixou lembranças amargas dos dois lados. Penso que o mais significativo neste caso é que ele não representou o menor problema militar para os romanos. Aquelas pessoas não eram importantes militarmente. O imperador Adriano faleceu no ano 136 da nossa era. Ele havia acendido o estopim da ira de Roma contra a verdadeira igreja do Salvador. E esse estopim jamais se apagaria. Todos os imperadores que sucederam a Adriano promoveram perseguições terríveis contra a igreja verdadeira. Mas nenhum deles superou a tamanha crueldade do antecessor de Constantino, chamado Diocleciano. Diocleciano. Sinero usava a igreja verdadeira do Salvador como tocha para iluminar as ruas de Roma. Sinero convidava para grandes banquetes o povo verdadeiro do Salvador e incendiava todo mundo. Sinero jogava a igreja do Salvador aos leões. Diocleciano fez muito pior do que isso. Esta já foi a terra mística de Júpiter, Apolo e Marte. Mitra, Isis e Sibene. Um mundo de astrólogos mágicos e fazedores de milagres. Era o Império Romano. Onde as pessoas acreditavam em muitos deuses e em muitas religiões. No período de Diocleciano, a Roma já não era mais a mesma. O Império estava em queda livre. E isso havia um motivo de acontecer. Ao longo da história do Império Romano, cidades e mais cidades foram saqueadas. Cada cidade saqueada tinha todos os seus tesouros e riquezas levados para o centro da capital de Roma. Aquela população daquela cidade conquistada, que durante toda a sua história havia lutado para conseguir as suas riquezas, agora ficavam sem nada. E Roma ficava com tudo. A curto prazo, isso não haveria de interferir tanto. Mas, a longo prazo, Roma enriquecia-se cada vez mais. E as cidades, inúmeras, 4 mil cidades, 44 províncias, ficavam cada vez mais pobres. Mas Roma não abria mão dos seus impostos. E essa falta de dinheiro na população do Império Romano, fazia com que as coisas ficassem bem difíceis para o governo de Diocleciano. O jeito encontrado por ele foi dividir esse Império. O que aconteceu durante o terceiro século foi guerra civil, anarquia e as invasões. E o governo que tinha apoiado todos esses centros urbanos entrou em colapso. Era cada vez mais difícil administrar o caos em Roma. E em 286 da nossa era, Diocleciano resolveu dividir seus problemas com mais três imperadores. Criou o que se chamaria de Tetrarquia, onde ele seria ajudado a governar Roma por mais três pessoas da sua confiança. Não demorou muito. Dois dos três convidados de Diocleciano jogou a toalha. Os problemas de Roma eram insolúveis. Tentar resolvê-los era se atolar em um lamaçal do qual não havia regresso. Assim, esses dois homens, nomeados por Diocleciano, agora rejeitavam ser imperador de Roma. E você observe que contraste é esse. O mesmo império em que homens no passado matavam, envenenados, traçoeiramente em armadilhas, dormindo de todas as formas possíveis a outro homens para assumir este império. O mesmo império tão cobiçado, agora estava sendo rejeitado por homens que poderiam continuar governando. Com isso, nós percebemos o grau de deterioração que estava o sistema político-administrativo de Roma. Parecia que não havia mais jeito. E não havia mesmo. Diocleciano terminou seus dias. E em lugar dele, quatro outros novos imperadores assumiram. Entre os quatro, havia um que entrou para a história, ficou muito famoso e adquiriu inúmeros, inúmeros, inúmeros líderes que o seguem até hoje. Seu nome? Constantino. Por mais de 600 anos, Roma foi a cidade mais magnífica do mundo antigo. A capital do poderoso império romano. Mas com a ascensão do imperador Constantino, o Grande, o império estava mudando. E durante o caminho, nascia uma nova fé. Uma religião que conquistaria o império e deixaria sua marca no mundo. O império romano ia de mal a pior. Os serviços públicos eram precários. Os setores governamentais de Roma estavam totalmente desestruturados. E principalmente, a economia romana estava no buraco. Já que um império gigantesco agora não tinha mais dinheiro para pagar impostos. Porque Roma já havia sugado tudo. A verdade é que o dinheiro de Roma não tinha lastro. Ele era o próprio lastro. As moedas eram feitas em ouro, chamavam-se onças. E o setor financeiro de Roma estava muito prejudicado. As pessoas sem condições financeiras partiam para tentativas de motins, tentativas de revoltas. Ficava muito difícil para o governo de Roma, naquele momento, contornar a situação. E agora, havia falecido Diocleciano. E com ele também, os três outros imperadores que ele colocara para poder governar ao seu lado. Teriam que assumir novos governadores. É a hora que os patrícios, presentes na alta sociedade de Roma, indicaria dentre eles um que se tornaria muito importante para a sequência do Império Romano. Claro, não mais o Império Político, mas o Império Religioso. Esse era um momento de transformação. Era a hora em que a lagarta entrava no casulo, para dali sair uma borboleta. Mas sobre a transformação do sistema político para o sistema religioso, Nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque agora, eu gostaria que você conhecesse a atmosfera de Roma naqueles dias de Constantino. Eu gostaria que você entendesse bem qual era aquela localidade em que nasceria o cristianismo religioso, instituído por Constantino. E que você, analisando a atmosfera local do momento, refletisse sobre os princípios dos quais você acredita em favor da religião de Constantino, o cristianismo. Vamos entrar um pouco mais fundo na história romana, daquele exato momento em que Constantino estava para assumir o poder ao lado de três outros imperadores. E aí, daí em diante, colocar em prática a sua missão determinada pelos senhores do mundo, de fazer aquela transformação em toda a estrutura administrativa do império político, passando para o império religioso. Vamos conhecer melhor, então, a cidade de Roma naquele contexto. Roma conquistara em seus anos de glória muitos povos, tribos e nações. E com eles, somara inúmeros deuses e práticas religiosas aos costumes romano. Essas práticas religiosas estavam difundidas por todo o imenso território daquele império. Mas o grande caldeirão de cultos e religiões pagãs era a capital. Tudo convergia para a cidade das sete colinhas. A sua população urbana aumentava sobremaneira. E ao longo dos tempos, para evitar motins na capital, os imperadores vinham oferecendo total liberdade aos cidadãos romanos, que usavam dessa liberdade para praticar libertinagem. Isso porque um dos deuses mais cultuados era Baco. E sua festa consistia em orgias sexuais de bacanais, onde participavam todos da sociedade. Existiam relações entre pessoas do mesmo sexo, ainda com crianças e até animais. Essa era uma forma de culto para agradar ao deus Baco. As festas do deus Baco eram a Saturnália e a Brumália, que ocorriam durante toda uma semana e terminava com a festa do deus Sol Invictus. A festa do deus Sol Invictus era a principal festa anual de Roma. A divindade preferida de Constantino era exatamente o deus Sol, até os últimos dias de sua vida. Constantino servira ao deus Sol Invictus com toda a sua devoção. Constantino naturalmente continuou a adorar o deus Sol, mesmo depois de sua conversão ao cristianismo. Isto não deve nos surpreender nem um pouco. A conversão de Constantino ao cristianismo não é uma confirmação de classe. Constantino continua como muitos cristãos fizeram junto com ele, adorando o deus Sol, Apolo. O culto ao deus Sol da Roma pagã, ainda hoje continua sendo o maior evento cristão do ano. Mas agora ele se chama Festa de Natal. Além dos bacanais constantes, existiam inúmeros bordéis em Roma. Os romanos às vezes escapuliam de suas casas e iam a um dos vários bordéis existentes na cidade. Naquela época, a prostituição era legalizada, só que os donos deles tinham que pagar impostos. Quem não queria ou não podia pagar por sexo, frequentava as termas ou casas de banho. Na Roma, o sistema de abastecimento d'água não chegava em todas as casas, mas apenas para os patrícios e a burguesia. Grande parte da população, no mínimo duas vezes por semana, tomava um banho. E o local para isso eram essas termas que existiam por toda a Roma. Inúmeras foram construídas no período de Diocleciano. A princípio deveriam ser apenas para banho, mas as pessoas que frequentavam podiam a qualquer momento praticar sexo público ali mesmo, em meio às senhoras e crianças que estavam se banhando. Não existia outro recurso em Roma para tomar banho. As pessoas deveriam ir a um desses lugares. O Império Romano era sexualmente, culturalmente, religiosamente muito menos crítico do que nossas sociedades modernas do século XX. Quando nós vemos o sistema religioso cristão, colocando sob Sodoma e Gomorra a culpa de promiscuidade, essa é a causa da sua destruição. O que é contrário à escritura, lá diz claramente o motivo por qual Sodoma e Gomorra foi destruído. Mas quando vemos, então, o sistema religioso cristão criado por Roma, colocando a culpa de promiscuidade em Sodoma e Gomorra, agora percebemos, com a mente limpa, conhecendo a história romana, de que eles estão, na verdade, tirando o foco deles neste aspecto para colocar em outras cidades. Para que toda vez que nós venhamos a nos lembrar de uma cidade promíscua, nós não venhamos a associar a Roma, mas a Sodoma e Gomorra. Demos vídeos mostrando, na escritura, as passagens que comprovam que não havia necessidade de matar Sodoma e Gomorra por motivo de promiscuidade. Roma, naquela época, estava repleta de cagatórios coletivos. Eram neles que o povo tinha permissão de se aliviar. Só os ricos tinham privadas particulares. A maioria dos cidadãos das províncias utilizava os lavatórios públicos, longos bancos de pedra, com uma série de buracos aparentes. Esses banheiros ao ar livre tornaram-se também locais de encontros sociais, onde os cidadãos fofocavam enquanto cuidavam de seus assuntos pessoais. Pudor era uma palavra que não constava no dicionário romano naquele instante. A sociedade estava mergulhada na maior depravação e promiscuidade da história da humanidade. Nunca existiu, e até hoje, com todo esse poderio da mídia, não há tanta severgonhice no mundo como existiu entre o povo romano daquela época, principalmente na capital. Os exemplos de Calígula, Nero e tantos outros imperadores tinham alcançado o público em geral e Diocleciano, para poder garantir seu péssimo governo, liberou tudo o que ainda não era liberado. Com inúmeras práticas sexuais de todas as formas e sob todos os pretextos, até mesmo de prestar cultos divinos, é lógico que haviam muitas doenças venéreas, haviam gravidezes indesejáveis e abortos. Dar à luz era perigoso para as mulheres e muitas morriam de parto. Quanto ao aborto, eram praticados tanto nas classes baixas quanto nas altas. Temos notícias dos métodos usados, sendo que alguns deles são nossos conhecidos. Aconselhavam banhos quentes, pular muito, levantar objetos pesados, cavalgar animais, coisas desse tipo. As mortes nazarenas continuavam tragando as vidas da verdadeira igreja que Diocleciano agora perseguia como ninguém antes dele fez. Um dos perseguidores mais ferrenhos dos cristãos foi Diocleciano. E ele tinha motivos ocultos para isso, como veremos adiante. Mesmo com o fim do Império Romano, seus governantes continuavam fiéis aos seus deuses e tinham um templo de adoração até mesmo em suas casas. A propriedade de 300 acres do imperador possuía templos, fontes e piscinas. Apesar de usarmos imagens de quadros pintados sobre Roma e estátuas feitas pelos senhores do mundo em homenagem aos seus antecessores, os romanos, embora usássemos essas imagens brandas para não te ofender, se fôssemos aqui colocar imagens reais do que ocorria em Roma, esse trabalho nosso seria totalmente impublicável. As coisas eram muito mais terríveis do que o que você assistiu aqui. E mesmo assim, se fôssemos ainda continuar mostrando da forma que mostramos até este momento, o restante deste vídeo todinho não caberia tantas abominações feitas diretamente contra o nosso Criador. Naquela época específica principalmente de Diocleciano e de Constantino. a tortura de homens, o assassinato, a crueldade era o pior pecado da humanidade desde a fundação do mundo, quando Caim matou Abel. o principal pecado contra o Criador é a desobediência. E o mandamento é amar ao próximo como ele nos amou e como a nós mesmos. Assim sendo, aquela, toda aquela coisa que ocorria em Roma era, na verdade, sintetizada em uma só coisa. Desobediência ao Criador, falta de amor ao próximo. Pois bem, já conhecemos a Roma na época do nascimento do cristianismo. E a partir de agora vamos detalhar a vida de Constantino, o imperador romano, que criou o cristianismo. e você vai saber por que ele criou e não se converteu como a história conta, mas ele próprio criou o cristianismo nos próximos momentos aqui desse vídeo. Fique bem atento. Embora você tenha ouvido até aqui, algumas vezes sendo citados, o nome de cristãos para a verdadeira igreja é porque foram pegos aqui trechos de documentários produzidos pelo próprio sistema. Mas, na verdade, você que está assistindo a este vídeo, a partir de agora, conhecerá melhor o nascimento do cristianismo e saberá por que aqueles homens que morriam nas arenas, aquelas pessoas que serviam o Salvador e existiram antes de Constantino, você vai saber realmente por que jamais deveriam ter sido chamados de cristão. Você conhecerá a partir de agora Constantino e os cristãos de Constantino. Diocleciano e Galério instigaram um movimento anticristão. Proibiam os cristãos de adorar publicamente em grupos. As Bíblias foram condenadas. Esses imperadores também impuseram tortura e morte para qualquer cidadão romano que se recusasse a honrar os deuses do Estado. milhares de cristãos foram martirizados durante o movimento que durou dez anos. Os fatos narrados pelo documentário nesse trecho que acabamos de assistir estão corretíssimos. Foi exatamente o que aconteceu. Agora as palavras não são as verdadeiras. Não eram cristãos aqueles homens e mulheres. Eram a igreja servos de Yahushua Ramashia. isso porque o cristianismo com essa palavra Cristo e dela derivado cristianismo e cristão só foram fazer parte do contexto a partir do momento em que Jerônimos faz a tradução chamada Vulgata. Neste DVD teremos detalhes sobre isso. Só quero aqui que você atente que Dioclesiano havia implementado uma década de perseguição aos verdadeiros homens e mulheres de Deus. E naquele tempo em que se massacravam aqueles homens e mulheres e crianças e jovens e adultos sem piedade. O sistema que está aí hoje para nos contar aquela história usou também um termo mais suave. Mártir, martirizar, foram martirizados para poder suavizar, para poder não deixar transparecer a realidade da total crueldade que era implementada contra aqueles seres humanos. mas isso não é o pior deste momento de Roma que a história nos conta. O pior é a mentira. A história que seguiu Roma inverteu os fatos. Eles nos ensinaram através dos livros, através das escolas, através dos documentários de que enquanto mais se matavam o povo de Deus que eles chamam de cristão, mais a igreja crescia. Essa é a pior mentira dessa fase. Essa talvez seja a mais cruel mentira que o sistema governante mundial através dos Rockefeller, da fundação Rockefeller Illuminati que comanda a educação em todo o planeta. Talvez tenha sido essa a informação histórica mais mentirosa de todos os tempos. Diocleciano perseguia, sim, aqueles homens e mulheres do Criador. Mas a história conta que quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Isso é mentira. Na verdade, havia um plano para exterminar todo mundo. quando inclusive no documentário fala a Bíblia, não era a Bíblia porque ela ainda não existia. Nós vamos chegar na Bíblia mais à frente no momento em que Jerônimo passar a fazer parte da história que está sendo contada neste vídeo. Ele ainda não chegou, não é a hora dele ainda. Estamos um pouquinho mais atrás na transição de Diocleciano para Constantino. E é neste momento que os patrícios, aqueles mesmos que saíram da Babilônia, foram para o Egito, saíram depois do Egito, foram para a Grécia, saíram da Grécia, foram para Roma e passaram, claro, antes por muitos reinos, como Persas, Medos e tantos outros. mas neste momento aquele mesmo grupo dominante, os senhores do mundo da época de Roma, os patrícios, estavam de olho. Eles representavam a nobreza romana, a história pouco fala deles, pouco menciona os patrícios, como também ainda no dia de hoje, pouco mencionam as famílias que governam o mundo. Nada mudou. Mas naquele momento em que Roma estava sucumbindo porque já havia saqueado todo o mundo, o planeta inteiro conhecido da época, estavam todas as pessoas, todas as populações de todas as cidades e também de todos os povoados conquistados por Roma mergulhados na mais infinita miséria. Isso porque Roma havia saqueado todos eles e eram obrigados a pagar altos impostos que foram aumentados e muito na época de Diocleciano. Pesquise tudo o que nós estamos falando aqui e você encontrará esses fatos reais. Vai pesquisando. Agora, o que ocorria é que os senhores do mundo teriam que tomar uma decisão drástica. Não havia mais o que conquistar. Não havia mais de onde tirar dinheiro da população porque eles não tinham mais como pagar impostos. Roma estava à beira do abismo. E agora haveria-se de preparar uma nova ordem de domínio para Roma. Um novo sistema. E os senhores do mundo tendo no poder o seu fantoche chamado Diocleciano lidera algumas missões. Ele deveria preparar o caminho para Constantino. Ele deveria deixar o governo romano da época prontinho para Constantino assumir e desempenhar o papel ao qual ele estava sendo designado. Para que Constantino tivesse êxito nas tarefas determinadas pelos senhores do mundo da época, haveria de que Diocleciano preparasse direitinho tudo. E havia uma missão muito séria a cumprir. Exterminar todos, todos, eu disse todos, os servos de Arruchua, Ramaxi, a verdadeira igreja. Todos. Exterminar, não deixar nenhum que soubesse. E ainda, confiscar todos os livros sagrados, toda a escritura que ainda restava. Diocleciano tinha essa missão, confiscar todos e queimar uma boa parte deles. Essa era a missão de Diocleciano em favor dos senhores do mundo para preparar o caminho para o cristianismo de Constantino. Mas então veio aquele terrível tempo de perseguição de Diocleciano em 303 depois de Cristo. Eles fizeram algo que nunca havia sido feito antes nessas perseguições. Eles exigiram a destruição de todos os documentos sagrados. Não sabemos o que perdemos nesta época. Nós acreditamos que havia literalmente milhares de documentos que nos foram tomados por causa dessa perseguição. Se você vai vender gato por lebre, tem que primeiro exterminar todos os gatos para que nenhum sobrevivente possa aparecer e estragar a farsa. Diocleciano sabia disso muito bem e todos os livros escritos pelos homens do Criador, todas as escrituras sagradas foram confiscadas e muitas queimadas. Era o plano dos senhores do mundo para poder deixar o caminho livre para engordar a sua lebre chamada cristianismo. Os homens que escreveram aqueles livros já haviam há tempos atrás sido exterminados amando os próprios senhores do mundo. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. Pedro escolheu ser crucificado mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé segundo a tradição viajou a Índia onde morreu queimado por causa de sua fé. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados mortos pela espada açoitados decapitados ou queimados vidas. Estamos terminando de descrever toda a história romana para que possamos então em definitivo entrar no contexto da criação da Bíblia que é o objeto deste vídeo que estamos fazendo. E neste exato momento estamos no período em que assume o governo Constantino. Naquele momento Roma ainda estava dividida em quatro impérios. Constantino dividiria então seu poder com mais três homens. e o que acontece nisso tudo é que o sistema oculto da elite global da época que tinha seus objetivos e não revelava a muitas pessoas mas a algumas apenas não era diferente de outras. Tinha Constantino como um dos seus fantoches assim como também antes de Euclesiano foram deles mas os outros três imperadores nunca souberam dos planos de Constantino e nem dos senhores do mundo. Constantino fiel escudeiro iluminati estava pronto para colocar em ação o plano maquiavélico tramado pela elite global da época. Mas os outros três imperadores não sabiam dos planos não conheciam e estavam começando a atrapalhar Constantino. A determinação é de que Constantino se livrasse do problema se livrando obviamente dos três outros imperadores e foi na batalha para matar destruir o primeiro dos três imperadores a ser morto que Constantino se converteu ao cristiano. Essa é a história que chegou aos nossos dias. Durante a batalha terrível contra Maxêncio a ponte Milvius não aguentou o peso dos soldados e muitos homens afogaram-se no rio lodoso devido ao peso de suas armaduras. O exército de Constantino sentiu-se sem esperanças e perto da derrota quando de repente aconteceu um estranho fenômeno. Constantino foi surpreendido por uma luz magnífica no céu. Constantino disse que a luz tinha a forma das letras X e P que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estavam as palavras Sob isto vós conquistareis. Uma voz celestial então ordenou que Constantino usasse esse símbolo em todas as batalhas futuras com seus inimigos. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. Disse a seus homens que pintassem aquele símbolo em seus escudos no dia seguinte. Seu exército conseguiu derrotar o de Maxêncio tornando-o governador único das províncias ocidentais. A partir daquele momento Constantino professou sua devoção ao cristianismo. Eis portanto aí o testemunho da conversão de Constantino. Existem coisas muito estranhas nessa narrativa mas ela é verdadeira pelo menos é o que chegou aos nossos dias através dos livros das escolas e das faculdades e nós devemos acreditar na história mundial mas nós podemos também analisá-la. O Salvador pelo que nós o conhecemos pelos livros e cartas escritas pelos próprios homens que esses de Roma mataram jamais diria para Constantino matar alguém. Os frutos da conversão de Constantino não são frutos dignos de quem se arrependeu. O Salvador mandou amar o inimigo mas Constantino agora convertido ao cristianismo dele que estava sendo criado embora não tivesse ainda esse nome esse nome só viria a ocorrer na época de Jerônimo mais à frente um pouquinho e nós vamos chegar lá. Mas ele agora convertido ao cristianismo dele mesmo sem esse nome ainda teria uma missão muito mais difícil pela frente. Ainda existiam dois imperadores a serem mortos e Constantino precisava agora da força do cristão.